Se dez batalhões viessem a minha rua e vinte mil soldados Batessem a minha porta, sua torcura Eu não diria nada Porque ninguém tem a palavra Teu corpo branco já pegando o pelo Me lembro o tempo em que você era pequeno Não pretendo me aproveitar De qualquer forma quem volta sozinho Pra casa sou eu Sexo, compra, dinheiro e companhia Mas nunca amor e amizade eu acho E depois de um dia difícil Pensei em ter visto você Atrar pela minha janela e dizer Eu sou a tua morte Vim conversar contigo Vim te pedir, amigo Eu sou Eu sou Eu sou A pátria que lhe esqueceu O carrasco que lhe torturou O general que lhe arrancou os olhos O sangue inocente O sangue inocente de todos os desaparecidos O choque elétricos O choque elétrico Eu sou Eu sou Eu sou a tua morte Vim te visitar como amigo Devemos Devemos flertar com o perigo Seguir nossos instintos primitivos Quem sabe não serão Esses nossos últimos momentos divertidos Eu sou Eu sou Eu sou A lembrança do terror De uma revolução de merda De generais e de um exército de merda Não, nunca poderemos esquecer Nem devemos perdoar Eu não amiste em ninguém Abra os olhos e o coração E sejamos alertas Porque eu perco continuar Só mudou do cheiro De uniforme Eu sou A tua morte E lhe quero o bem Esqueça o mundo Vim explicar o que virá Porque eu sou Porque eu sou 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 Eu sou